Salve meus queridos do sétimo ano, firmeza por aí? Bom, na aula de hoje nós vamos dar continuidade aí na unidade 2, na longa unidade 2, a gente vai falar hoje sobre máquinas, beleza? E aí como vocês podem ver aí na imagem de capa da apresentação, tem uma máquina tanto quanto grande, né? Que é considerada uma das maiores máquinas do mundo, que é uma escavadeira. Bom, vamos ver então quais são os tipos de máquinas existentes, tanto das máquinas simples quanto máquinas complexas. Bom, máquinas simples, podem ser polias, cordas, rodas, planos inclinados e demais ferramentas manuais, são máquinas simples. Elas garantem maior eficiência, qualidade e vantagem na realização de tarefas. Então olha aí, tem diversos exemplos de máquinas simples que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então seja um alicate, um abridor de garrafa, um carro de mão. Temos aqui uma polia com uma corda, até um garfo que a gente utiliza para fazer uma refeição. Bom, plano inclinado e alavancas. Os planos inclinados são compostos por placas dispostas em sequência, ou seja, uma atrás da outra, certo? As quais são utilizadas para melhor movimentar objetos grandes e pesados ou facilitar o deslocamento, como em rampas. Então, gente, até o livro de vocês traz aqui uma possível explicação de como as grandes pirâmides do Egito foram construídas, né? Por meio de trabalho escravo e essas pessoas arrastavam blocos gigantescos que pesavam aí toneladas, 15 toneladas cada um. 15 toneladas significa 15 mil quilos cada bloco, né? E foram aproximadamente 2 milhões de blocos para fazer um dos grandes monumentos egípcios. E isso era arrastado, esses blocos eram puxados, chegavam até o local da construção por meio de planos inclinados, né? Que eles iam colocando, então, uma madeira na frente da outra e puxando aquele bloco com uma corda para diminuir o atrito daquele bloco com o chão, né? Formando uma superfície, digamos assim, plana. E o que auxiliava também a conseguir arrastar esse bloco em uma superfície também inclinada. Como vocês podem ver aqui, ó, nesse gif que eu coloquei. Temos aqui uma rampa, né? E um blocão de cimento sendo arrastado. Claro que aqui temos uma polia, ou uma roldana, né? Com o auxílio de uma corda. Então, naquela época, milhares de anos atrás, isso não se tinha ainda uma polia como essa, mas era feito da mesma forma, puxando pela corda por meio de uma superfície que facilite, né? Que diminua a força, tá bom? E aí eu tenho aqui um outro exemplo de plano inclinado, né? Que, no caso, seria uma rampa. Seria uma tábua ou uma superfície de ferro, de metal, que facilita o deslocamento. É muito mais fácil eu levar alguma coisa pesada para um ponto superior por meio de uma rampa do que eu tentar levantar isso e colocar em uma superfície elevada. Então, a utilização de um plano inclinado favoreceu, então, o transporte, né? O carregamento, o deslocamento de diversos materiais, de diversos tamanhos e quantidade de massa também, né? Aquilo que a gente chama de peso, beleza? E nós temos as alavancas, que são constituídas por uma barra rígida sob um ponto de apoio. Então, precisamos pensar sempre no ponto de apoio quando falamos em alavanca. E essas alavancas podem ser interfixas, como, por exemplo, alicate, gangorra, podem ser interresistentes, né? Como um carro de mão e um abridor. Ou interpotentes, que pode ser uma vassoura que tem um ponto de apoio e uma alavanca, né? Que seria o cabo dela. Ou uma pinça, que também tem um ponto de apoio e a alavanca lá, beleza? Então, aqui vocês têm uma imagem, aqui embaixo, né? Onde tem uma pessoa aqui, provavelmente um homem primitivo, né? Quer dizer, provavelmente não, né? Que mostra aqui um homem primitivo movendo, transportando um tipo de rocha pesadíssima da qual ele não conseguiria fazer somente com a força e a utilização dos braços e das suas pernas, né? Então, eu tenho aqui um ponto de apoio, né? Eu tenho uma força aplicada aqui num ponto chamado de força potente, né? Aqui eu tenho o P, então tem uma força que realiza uma potência para aquele trabalho ser realizado. E eu tenho um outro tipo de força, que é a força de resistência, que é o objeto que está ali parado e eu preciso movimentá-lo. Então, existe uma resistência na movimentação dele, por isso que ele é chamado de ponto de resistência, tá ok? E aqui nós temos exemplos, então, desses três tipos de alavancas, né? Então, aqui eu tenho as interfixas, né? Então, o tesouro é um exemplo, um martelo ou até mesmo um guindaste, tá bom? Que ele vai levantar peso, ele vai fazer uma escavação, enfim, sei lá. Eu tenho as interresistentes, né? Então, um quebra-nozes, um carrinho de mão, o nosso pé, né? Todo o mecanismo da nossa perna com os nossos pés. E aqui, nas interpotentes, eu tenho, então, uma pinça, eu tenho uma vara de pesca e eu tenho também o nosso braço, que faz a movimentação, beleza? Que realiza esse tipo de trabalho mecânico, fazendo o movimento. E aí, em todos esses casos, eu tenho sempre um ponto de apoio, tá ok? Eu tenho um ponto de aplicação de força e um ponto de resistência, beleza? Onde estão indicados aqui, F de força e o R de resistência e o ponto de apoio em todos esses casos, belezinha? Bom, tem também um outro tipo de máquina, que são as roldanas e polias, né? Na verdade, roldana e polia são meio que a mesma coisa. É uma questão mais de nomenclatura, de utilização do termo. E tudo isso surgiu a partir da roda, a partir da criação da roda. Então, isso aconteceu há séculos e séculos e séculos atrás, quando criaram a primeira roda, que facilitou, que revolucionou o transporte e o deslocamento de cargas, né? Fica muito mais fácil você movimentar algo se algo consegue rodar, ao invés de você ter que empurrar, né? Contando com essa força de atrito do deslocamento, ou você ter que tombar, no caso de alguma coisa quadrada, né? E aí as rodas, elas são empregadas em diversos tipos de máquinas, inclusive nas máquinas super atuais, como, por exemplo, os veículos que nós utilizamos. Tá bom? Eu tenho dois tipos de roldanas. Eu tenho uma roldana fixa, que possui um ponto de sustentação, que é fixo, né? Obviamente, que permite menor esforço ao realizar trabalho. Como vocês estão vendo aqui, ó, no caso, eu tenho uma roldana fixa aqui, e aí eu tenho uma pessoa que consegue puxar uma caixa pesada, né? Com a utilização dessa roldana. Esse equipamento, ele nada mais é do que uma roda, onde ele tem um sulco, né? Ele tem uma pequena depressão aqui na extremidade dele, por onde passa ou uma corda ou um cabo de aço. E aí, essa roldana ou essa polia, ela vai dividir o peso da carga, né? Então, eu realizo menos força para conseguir movimentar. Tá bom? E aqui eu tenho um outro tipo, né? Que é um conjunto de polias, que eu posso chamar de polia móvel também, como vocês estão vendo nessa outra imagem aqui de baixo. Então, eu tenho uma polia fixa e uma polia móvel, da qual eu consigo direcionar, consigo movimentar e aplicar ela em uma determinada situação diferente, dependendo do que eu preciso movimentar, beleza? Então, as roldanas móveis, elas são formadas por um conjunto de roldanas, que tem somadas as suas capacidades para dividir a carga pela metade. Então, se eu tenho uma roldana, eu divido por dois, né? Eu divido pela metade. Se eu tenho duas roldanas, eu já aumento essa capacidade. Aí, quanto mais roldanas, mais dividida é a carga que eu utilizo. Então, por isso que eu coloquei esse exemplo aqui e esse outro exemplo, mostrando, então, esse conjunto formado por uma roldana fixa e uma roldana móvel, aonde eu consigo tirar ela e utilizar de uma outra forma, sem ser nesse sistema aqui. Certo? Bom, e aí temos outros exemplos aqui, né? Então, como eu tinha falado, isso daqui é uma roldana ou uma polia, né? Que tem essa reentrância, tem esse suco aí dela, aonde é colocado um cabo ou uma corda. Isso é aplicado, por exemplo, em guindastes, tá bom? Como vocês podem ver aqui, nada mais é do que uma roldana, aonde tem uma conexão com uma outra roldana que fica aqui em cima dessa máquina gigante aqui, aonde, nesse caso, né? Tem um motor que faz com que essas polias ou que essas roldanas, elas se movimentem, esticando esse cabo de aço ou encurtando ele para poder deslocar determinado objeto, determinado material, tá bom? E um outro exemplo que está no nosso dia a dia aqui, né? Que são os equipamentos de academia para você poder fazer um exercício físico, né? A mulher, ela está realizando aqui e olha só, uma polia, duas polias, três, quatro polias. Ou seja, talvez essa mulher consiga levantar esses pesos aqui, né? Como ela está fazendo, só que ela tem uma maior dificuldade em levantar esses pesos sem o auxílio das polias e das roldanas. Dessa forma, utilizando esse sistema aqui, é possível realizar esse movimento de uma forma contínua, né? E aí eu consigo fazer um exercício físico levantando grandes cargas, né? Levantando bastante peso, utilizando então um jogo de cordas e de polias para me auxiliar dividindo essa carga, tá bom? E nós temos também as máquinas complexas. Dá uma olhada aqui nesse gif, as máquinas funcionando. Olha que interessante, né? Tem uma pessoa passando aqui, né? E isso representa algo que eu vou comentar já já, né? Mas notem como... No caso, isso daqui é um artista, o Charles Chaplin, né? Um artista do século passado. que ele fazia um cinema mudo. E... Aqui mostra então toda essa complexidade dessas máquinas que possuem aí engrenagens, possuem diferentes tipos de polias, roldanas e tal, e que elas trabalham em conjunto. Então essas máquinas complexas elas são constituídas de um conjunto de equipamentos, né? Que no caso aqui são várias engrenagens, ou de máquinas simples. Então é um conjunto de várias máquinas simples, que garantem que determinado trabalho ocorra independente da aplicação de força humana ou animal. Certo? Então... Essa máquina vai trabalhar de uma forma independente realizando o seu trabalho e o ser humano vai controlar essas máquinas. Tá bom? E aí essa... Essa... Essa gif aqui mostrando essa pessoa passando por essa engrenagem tem a ver com essa questão do controle de máquinas. Tá bom? Que já já eu vou explicar no contexto da revolução industrial, né? Que as máquinas complexas surgiram então e puderam revolucionar o processo industrial, mas tem algumas observações muito relevantes pra gente poder perceber isso daí. Tá? E aí nós temos os motores, que são máquinas bem complexas, né? Que também trabalham com engrenagens e polias em conjunto movidos por correntes ou correias. Aí como vocês podem ver aqui, isso aqui é um motor de um carro, né? Mais precisamente o cabeçote dele, onde você tem aqui um conjunto de engrenagens e essa peça aqui em volta com esses vários dentinhos aqui, ó, que eu tô passando o mouse em cima, é uma correia, até chamada de correia dentada, beleza? E isso pode ser uma corrente, como no caso da nossa bicicleta, né? Que tem também um conjunto de engrenagens e tem uma corrente ali que serve pra integrar o trabalho tanto da engrenagem que fica na parte da frente, perto do pedal, quanto das engrenagens de trás que ficam junto lá da roda. Beleza? Bom, e aí temos as máquinas a vapor que foram produzidas no final do século XVIII e revolucionaram a forma de trabalhar, produzir e também o transporte por causa dos veículos a vapor e dos navios a vapor também, que funcionavam por meio da queima do carvão mineral. Então tem um link, né, com aquele assunto que a gente já tinha falado sobre uma das fontes de energia não renovável que é o carvão mineral. Então desde essa época, eu tinha até feito esse paralelo da Revolução Industrial, né? E então as máquinas que passaram a utilizar a combustão do carvão pra poder gerar tanto energia térmica quanto fazer com que o vapor d'água movimente pistões e engrenagens foi revolucionário porque a diminuição da força do trabalho humano foi considerada. Só que, o que acontece, né? Reparem aqui. Então naquela gif do slide anterior eu tenho uma pessoa, né, passando aqui no meio das engrenagens e nessa imagem eu já tenho aqui crianças, né, em cima de máquinas que são chamadas de teares. Nesse contexto da Revolução Industrial, a indústria têxtil foi a indústria que despontou, né? A indústria que cresceu e que abriu todo esse mercado que a Revolução Industrial permitiu ser avançado, permitiu que avançasse. E por que eu coloquei então aquela gif com uma pessoa passando no meio das engrenagens e essas crianças aqui em cima dessas máquinas de teares da indústria têxtil, né? Da indústria que produz então tecidos, roupas, panos, enfim, qualquer tipo de material têxtil, de tecido, tá? Porque existe uma crítica relacionada ao ser humano não ser apenas o elemento que está comandando a máquina, mas o ser humano como uma das engrenagens da máquina, né? Por quê? Porque nesse período, principalmente mulheres e crianças eram utilizados nas indústrias, né? Principalmente na indústria têxtil, porque além de ser uma mão de obra mais barata, por causa de toda a regulamentação, as pessoas que trabalhavam com essas máquinas a vapor, elas precisavam trabalhar de forma a destravar as máquinas. Então essa máquina, ela está funcionando, por alguma razão essa máquina trava e aí a pessoa precisa colocar lá a mão dela, precisa mexer naquela máquina, na engrenagem, na peça e tal, para destravar a máquina e ela voltar a funcionar. Só que nesse processo, diversas mulheres e crianças perdiam partes do seu corpo, porque na medida em que ela mexia na máquina, para a máquina voltar a funcionar, o braço dela ia junto lá na engrenagem, aí cortava o braço, cortava a mão e sem falar nas pessoas que de fato morriam, né? Porque elas eram, digamos, engolidas pelas grandes engrenagens das máquinas a vapor, como vocês viram no GIF anterior. Claro que aquilo lá não é o que de fato acontecia do homem passando lá. Aquilo ali é um filme, né? Mas acontecia realmente de pessoas se acidentarem e inclusive perderem a vida ou perderem partes do seu corpo. E por que mulheres e crianças? Não é somente pelo aspecto da mão de obra mais barata, mas porque os homens, eles representavam a mão de obra pesada, do trabalho manual, do trabalho de força. Então, submeter os homens a esse tipo de trabalho fazia com que eles pudessem vir a ser mutilados, né? Perder parte do seu corpo e eles se tornarem inúteis. Então, crianças e mulheres, infelizmente, foram exploradas nesse sentido. Então, imagine vocês aí, no alto dos 12 anos de vocês, trabalhando, por exemplo, nesse período da nossa história, numa indústria têxtil, com máquinas que estavam surgindo, e vocês no meio dessas engrenagens, vocês atuando como engrenagens de uma grande máquina, né? Aonde você perdeu a sua mão, você perdeu o seu braço, você não tem mais a capacidade de desenvolver o mesmo trabalho, e você é simplesmente dispensado, você não consegue mais trabalhar, você é mandado embora. Então, essa crítica é muito pertinente para a gente pensar também, né? No quanto que houve realmente uma revolução na produção, na disponibilidade de mais produto para as pessoas e etc. Só que quem será que tinha acesso a esses produtos, né? Para quem que melhorou? Porque para as pessoas que estavam envolvidas na produção em si, né? No trabalho industrial, era uma coisa bastante complexa, né? Que colocava a vida delas em jogo. E então, voltando aqui, né? Essas máquinas a vapor, elas funcionam por meio do vapor produzido pelo aquecimento da água, e essas máquinas eram utilizadas tanto para a extração de minérios, né? Do carvão mineral e outros minérios, de água subterrânea, para poder bombear essa água, tá bom? E nos teares, como eu expliquei, que eram as principais máquinas que faziam parte da indústria têxtil que eram utilizadas nesse período. Além da geração da energia térmica, como nós conhecemos, que é utilizada até hoje. Belezinha? E aqui embaixo tem uma imagem de uma máquina a vapor bem conhecida, que é a Maria Fumaça, né? Ou as locomotivas a vapor, que foram grandes veículos de transporte, de cargas pesadas, utilizadas largamente, e que, por conta delas, as ferrovias, elas começaram a ser construídas, e aí a comunicação e a distribuição de carga entre diferentes regiões, diferentes países, né? Estados, enfim, começou a acontecer por meio desse tipo de máquina aqui, que é a locomotiva, tá? E aqui eu tenho outros exemplos de máquinas a vapor. Então, aqui tem uma foto, né? Bem antiga, de séculos atrás, com homens numa locomotiva transportando carvão, como vocês podem ver aqui, né? Aqui nós temos uma máquina para bombear água, e aqui tem uma foto de uma indústria têxtil, né? E quem que faz parte aqui, ó? Crianças, crianças, tem um homem aqui fiscalizando o trabalho de mulheres, então mulheres e crianças nesse cenário. Bom, gente, é isso, eu vou ficando por aqui. Hoje nós trabalhamos no nosso material da página 305 até a página 313, beleza? Então eu peço que vocês deem uma lida no material de vocês e vocês realizem aí o exercício que está na página 306, o jogo rápido. Belezinha? Então é isso aí. Até a nossa próxima aula. Se cuidem e uma ótima semana para todos. Bom feriado, valeu!